Música Senador Guilmar continua enfrentando ondas de violência. Na noite da última segunda-feira, um carro foi atingido com pelo menos nove disparos de arma de fogo. Os criminosos estavam ali no bairro Chico Paulo, você vai acompanhar inclusive como ficou a situação do veículo. Isso está relacionado à briga entre facções criminosas. Um dia depois, na terça-feira, um homem sofreu uma tentativa de homicídio, é o Edson Silva Cunha de Oliveira, no bairro São Francisco, também aqui no município, conhecido como Buraco, o nome do bairro. Bem, aqui ao meu lado está o delegado Carlos Baima, da Delegacia de Senador Guilmar, e vai trazer para a gente mais detalhes sobre as investigações em relação a esses casos. Delegado, iniciamos então com essa situação da segunda-feira, onde um carro foi atingido ali pelo menos nove vezes, e houve ali então uma briga entre facções criminosas mais uma vez. O que a polícia tem em relação a esse assunto? É, porque quanto aos tiros no veículo, a facção que atirou no veículo pensava que quem estava dirigindo o veículo era um outro faccionado. Sei que deram vários tiros no veículo polo, que eu não posso falar a placa. E nós estamos investigando, mas já temos a identificação de todos, que são os mesmos que cometeram os crimes no dia 9 e dia 11 de dezembro. Nós já estamos aguardando os mandados de prisão para certas pessoas, e isso aproveita a oportunidade e peço que, através da imprensa, o Gazeta Alerta, que a população de Senador Guilmar procure se acalmar, porque é briga de facção contra facção. E nós estamos já botando um ponto final nessa situação. Um ponto final como? Botando quem errou na cadeia, porque o lugar de quem erra é na cadeia. O lugar de bandido é na cadeia. Delegado, o Edson Silva Cunha de Oliveira, ele acabou sendo ferido nessa tentativa de homicídio que aconteceu ontem, nesse bairro São Francisco, conhecido também como Buraco. Essa situação também está relacionada com a noite anterior, em relação aos tiros a esse veículo. O que vocês têm em relação a esse assunto? Com relação aos tiros no veículo, foi segunda-feira. Com relação ao Edson, foi ontem, terça-feira. Nós não temos, não tem nada a ver o tiro do tiroteiro no veículo com a morte do Edson. Mas, o que tem a ver, que são os mesmos que atiraram no carro, são os mesmos que mataram, que tentaram contra a vida de Francisco, e os mesmos que tentaram contra, que tentaram não, que mataram os quatro no dia 9 para o dia 11. São as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Só para a gente deixar claro aqui, delegado, o Edson Silva Cunha, ele, na verdade, foi encaminhado ao hospital aqui da cidade e ele continua por lá, então? Não, ele está em Rio Branco. O hospital daqui já transferiu ele para Rio Branco. Ah, tá. Então, ele continua recebendo atendimento médico e a situação dele é grave? A situação dele é gravíssima, gravíssima. Pelo que eu entendi, é gravíssima. E esses homicídios que o senhor falou, entre os dias 9 e 11 de dezembro, foram quatro homicídios aqui no município. A polícia também já está praticamente comandada de segurança, já pediu a justiça e logo deve prender, então, os acusados. No mais curto espaço de tempo possível, nós queremos começar a prender esse pessoal. Agora é só localizá-los. É somente localizá-los. Identificados nós já estamos, estamos aguardando os mandados e aí vamos localizar para poder, então, botar na cadeia quem matou quem e manter a ordem pública porque é necessário. Delegado, a maioria dessas situações são de pessoas que vêm de Rio Branco, no caso, são pessoas que moram ali no bairro da cidade do povo e vêm nessa briga de facções aqui tentar tomar também, senador Guilmar, em relação à facção criminosa. Com certeza. O povo desses seis que nós estamos, seis a oito que nós estamos pensando em prendê-los, só três são daqui, senador Guilmar, só três. Os outros cinco são da cidade do povo. Eles aprontam aqui, correm para o mato, nós já demos carreira neles no mato várias vezes, a minha equipe, mas se escondem por definitivo na cidade do povo. Quando nós tivermos com os mandados na mão, nós vamos procurar a equipe de Rio Branco através da DPCI e o delegado-geral e vamos fazer umas prisões também, porque nós já temos alguns endereços na cidade do povo. Muito obrigado pelas informações. Então, conversamos com o delegado Carlos Baima, aqui de senador Guilmar, falando sobre a situação da questão da briga entre facções criminosas que acontece aqui no município. Desde o dia 15 de outubro, o delegado inclusive gravou, já com a gente falando sobre isso, foram pelo menos oito homicídios, quatro deles agora em dezembro, entre o dia 9 e 11 de dezembro. Um dia foi uma chacina, três pessoas acabaram morrendo. E agora a delegacia está investigando todos esses casos para colocar então os acusados na prisão. Com a imagem de Sidney Torres, Jardim Angelim para o Gazeta Alerta.